Meu nome é Murilo Gan e a teoria de hoje é a teoria do casamento perfeito. No Afeganistão as mulheres são obrigadas a usar burka, que é aquele negócio que cobre o rosto todo, o corpo todo, fica só o olho aparecendo. Muita gente fala que é aquizo, que é aquizo, que é aquizo, que é aquizo. Muita gente fala que aquilo é um abuso à liberdade individual da mulher. Mas veja bem, aqui no Brasil as mulheres não usam burka. Aí o que acontece? Ela tem que se preocupar com a pele, com a dieta, com a maquiagem, com o rosto, com o corpo, com malhação. Enquanto que quem usa burka só tem que se preocupar em ter uma boa personalidade e não ter olho de vidro. Lá no Afeganistão também rola muito casamento arranjado e não escolhido. E muita gente fala que casamento arranjado não tem como dar certo. Mas veja bem, a família a gente escolhe? Não, a família ela é arranjada pra gente. E a gente acaba aprendendo a amar, se dando bem e dá tudo certo. Enquanto aqui no Brasil os casamentos escolhidos estão cada vez divorciando mais. Então a teoria do Tales Moreira é que o casamento perfeito seria um casamento arranjado com a mulher de burka. Até a próxima semana com mais uma teoria. Inscreva-se no meu canal que tem vídeo todo dia. Se você gostou dessa teoria, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se você não gostou dessa teoria, provavelmente é porque você acha que é um absurdo esse negócio, que a mulher é obrigada, tá bonita e linda, isso é uma imposição da sociedade machista. Provavelmente você pensa isso porque você é feia. Então minha sugestão é, use uma burka e diga que você é afegã. Quem sabe ganha um afago, né? Afegã é um afago. Se você achou essa teoria uma bosta, então reclama com o Tales Moreira, porque foi ele quem deu a ideia da teoria. E se você tem alguma ideia de uma teoria maluca, falaciosa, engraçada, manda pra contato. Eu recebo a teoria, dou uma lida, tento melhorar a teoria, e se eu gravar, eu dou o crédito e envio pra sua casa um DVD autografado.